Maria Raimunda Sampaio, de 50 anos, veio da cidade de Buriticupu, no Maranhão, para Araguaína, em busca de tratamento para a pequena Samara Vitória, de 5 anos, que nasceu com microcefalia. A Raimunda também tem um filho de 13 anos. Os três sobrevivem com a aposentadoria da Samara, mas as coisas não estão nada fácil. Antes era o pai de Samara que colocava comida na mesa, mas ele morreu atropelado em 2018 e desde então tudo ficou difícil. Samara precisa de cuidados especiais. A pequena não fala, não anda, não senta e a mãe fica com a filha no colo a todo momento. Ela precisa de uma cadeira de rodas. A minha felicidade na minha vida é de eu arrumar um jeito, arrumar uma condição para minha filha, para me ver ela andando, para me ajudar. Ela foi fazer 6 anos, ela nunca recebeu nenhum tipo de tratamento, a senhora nunca conseguiu fazer tratamento? Não, nunca consegui. A minha viagem maior para cá foi para Cardiço, eu vim para cá. A senhora é viúva, seu marido faleceu? Foi. A situação complicou foi a partir daí mesmo, não me falaram, não me falaram, a senhora dependia dele. Ele era aqui trazer o dinheiro, sustento, alimento para a sua casa. É verdade, eu totalmente não sei ler, né? Ele sabia e depois que aconteceu isso, eu sofri muito e ainda hoje vivo sofrendo. Os três vivem nessa casa onde pagam aluguel, na rua 14, no setor Monte Sinai. A casa está precisando de móveis. Gente, aqui na casa, né, da Samara, falta de tudo, viu? Falta de tudo. Tem um fogão que também foi ganhado, só porque o fogão, ele tem problema que está vazando até gás, corre risco até de explodir aqui, de ter um acidente. É verdade. Aqui está desse jeito mesmo, muitas vezes a gente fica até com medo. Quando o rapaz, o rapaz botou aí, ele disse para nós que estava correndo perigo mesmo. Uma imagem lamentável, mãe e filha dormem nessa cama de solteiro com colchão fino. Por não ter o ventilador, dona Raimunda usa um livro para tentar refrescar a filha do calor. Sem conforto, Samara chora muito à noite. É uma cama de solteiro que eu dormo com ela. Uma cama de casal seria bom, né? É, nós dormimos nós dois aqui, nós duas. À noite, por causa do calor, a Samara sofre, ela grita. Chora. Ela chora muito. Chora muito, eu fico passando a mão nela. Aí pego esse que eu estou com ele na mão aqui, aí fico abanando ela para ver se ela está calma. Uma cadeira de rodas, comida, ventilador, fogão, uma cama, uma geladeira, roupas, fraldas, lençóis. Tudo é bem-vindo nesse momento. Eu quero que todo mundo que quis ouvir me ajudar sobre as coisas que eu não tenho, sobre o tratamento da minha filha, que eu não estou tendo condição. Ajude fazendo uma doação de qualquer valor pelo PIX 63 991 17 1577 em nome de John Egídio da Silva Sampaio, que é genro da dona Raimunda. As pessoas interessadas em ajudar podem ir até a casa da Samara ou entrar em contato pelo telefone WhatsApp 991 10 1499. Amém.